Um pó que é a prova d'água ainda resistente a atrito, como diz o Andy, como é que? E sim, esse é o pó hidratante de tapioca até embaixo d'água de maria margarida. Eu já vou logo começar a fazer esse teste que eu tô muito curiosa. Vou colocar somente de um lado. Hora da verdade. Gente, tô chocada. Além dele deixar a maquiagem à prova d'água, ele deixa ela à prova de atrito. Vamos ver se ele é à prova d'água mesmo. Ele realmente é à prova d'água. Sabe o que é melhor? Ele ainda tem o efeito soft focus. Que é aquele efeito que deixa a nossa pele com o efeito blur e ainda dá uma boa escondida nas linhas de expressão. E essa é a cor 1. E olha em essa pele. E sim, acho que temos o novo pó preferido por aqui.